Segunda-feira, 15 de fevereiro, seja bem-vindo a mais uma edição do TVU Jornal. Uma excelente tarde para você que acompanha a programação da TV Unifev, a TV de Votoporanga. E vamos então aos assuntos desta edição. Setor policial movimentado no final de semana. Duas pessoas morreram e outras seis ficaram feridas em um acidente entre dois carros na rodovia Miguel Jaborelias, em Américo de Campos. Em Votoporanga, a motociclista fica gravemente ferida em colisão, depois de bater em um caminhão parado na Praça do Tobogã, na Zona Norte. Com a suspensão do ponto facultativo do Carnaval, Prefeitura e órgãos públicos funcionam normalmente nesta semana. Na Câmara, seis projetos de lei devem ser analisados e votados pelos parlamentares hoje. Secretária de Saúde, Ivonette Félix, esclarece dúvidas sobre a vacinação contra a Covid-19. E no esporte, Cave empata com o novo Horizontino em jogo treino, realizado no sábado. A partir de agora, essas e outras notícias você confere no TVU Jornal, que está só começando. A gente começa o TVU Jornal desta segunda-feira com notícias. Do setor policial. Duas pessoas morreram e outras seis ficaram feridas em um acidente entre dois carros na rodovia Miguel de Aburelias, em Américo de Campos, no final da manhã de ontem. Segundo a polícia rodoviária estadual, os veículos trafegavam em sentidos opostos, quando um dos motoristas fez uma conversão e atingiu a lateral de um carro que passava pelo trecho. Um homem e uma mulher de 40 anos, passageiros do veículo que fez a conversão, não resistiram aos ferimentos e morreram. Equipes de resgate foram acionadas e socorreram outras seis pessoas envolvidas no acidente. Elas foram encaminhadas à Santa Casa de Votoporanga, sendo que uma delas teve ferimentos graves. E também ontem de manhã, mas agora aqui em Votoporanga, um motociclista ficou ferido depois de bater em um caminhão parado na conhecida Praça do Topogã, na zona norte da cidade. De acordo com informações da polícia militar, a moto bateu na lateral do veículo que estava estacionado no local. O motociclista foi socorrido com ferimentos graves e encaminhado à Santa Casa. A Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foram acionados para atender a ocorrência. A causa do acidente será investigada. E ainda no setor policial em Votoporanga, dois jovens de 21 e 25 anos foram presos por tráfico de drogas durante uma operação da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes em Votoporanga, no sábado. De acordo com as informações da Polícia Civil, os suspeitos eram investigados pela venda de drogas e durante a ação, um adolescente de 16 anos foi flagrado entregando tijolos de maconha a um suspeito. Em seguida, os policiais foram até as casas dos dois investigados e encontraram mais tijolos de maconha, porções de cocaína e balanças de precisão. Segundo a Polícia Civil, foram apreendidos cerca de 21 quilos de drogas e os jovens foram presos. Já o adolescente foi apreendido por tráfico de drogas. Mudando de assunto, hoje, segunda-feira de Carnaval, a gente lembra que a Prefeitura de Votoporanga, seguindo a recomendação do governo do estado, se alinhando também à decisão de outros estados e cidades do país, decidiu suspender o ponto facultativo de Carnaval em 2021. Nós vamos falar agora com Danilo Arrui Martins. Danilo, a Prefeitura funciona, então, normalmente nesta semana, né? Boa tarde. Funciona, sim. Boa tarde, Stephanie. Boa tarde a todos que acompanham o TV ou o Jornal. A decisão aqui em Votoporanga foi publicada em uma edição extra do Diário Oficial no dia 3 de fevereiro. O objetivo é evitar maiores aglomerações diante do aumento do número de casos do novo coronavírus. Apesar de comumente ser chamado de feriado, o Carnaval é ponto facultativo. E, portanto, estados e municípios têm a prerrogativa de suspendê-lo ou alterá-lo. O governo estadual anunciou o cancelamento dos pontos facultativos nas repartições públicas estaduais nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro. Na Prefeitura de Votoporanga, como a gente disse, o funcionamento é normal nesta semana. O horário de atendimento ao público é das 9 da manhã até as 3 da tarde. A Prefeitura fica aqui, na Rua Pará, entre as ruas Bahia e São Paulo. O atendimento normal também em todos os órgãos públicos, como, por exemplo, Secretarias Municipais e Saeve Ambiental. Bem como todos os serviços de urgência e emergência, como UPA 24 Horas e Mini Hospital do Poço Bom e também o SAMU. Uma segunda-feira de Carnaval diferente, como nós dissemos, com o objetivo de evitar aglomerações. Com a imagem de Carlos Nunes, Danila Rui Martins, para o TV e o Jornal. Obrigada, Danilo, pelas informações. E a Federação Brasileira de Bancos informa que, de acordo com a resolução do Banco Central, o calendário de feriados bancários está mantido. E hoje, dia 15, amanhã, dia 16, terça-feira de Carnaval, não haverá atendimento ao público nas agências. Na quarta-feira de Cinzas, o início do expediente será o meio-dia, com encerramento em horário normal de fechamento das agências. E ainda falando sobre o Carnaval, a festa deste ano trouxe uma nova realidade para o comércio. Em Votuporanga, os lojistas estão sentindo a falta dos turistas e o reforço do caixa. Mesmo assim, a Associação Comercial tem feito ações para incrementar as vendas e compensar prejuízos. Até o ano passado, o Carnaval era motivo de comemoração para o comércio de Votuporanga. Com a realização de um dos maiores carnavais do estado de São Paulo, a cidade ficava lotada de turistas durante a festa, movimentando vários setores, principalmente o comércio. Além de gerar empregos diretos e indiretos, muitos comerciantes renovavam os estoques e traziam novidades. Para esse ano, esse cenário é totalmente o contrário. No comércio, por exemplo, os comerciantes não investiram além do habitual. O funcionamento em horário especial, no segundo sábado do mês, é o que traz um pouco de alívio para os comerciantes. A gerente dessa loja de roupas, Denise da Silva, diz que nesse ano está tudo diferente. Esse ano é um sábado de carnaval bem diferente, como que não vai ter os foliões aqui na cidade. Está sendo bem diferente para nós, por conta que vem bastante pessoal de fora, por conta das fantasias, os temas. Então a gente que dá loja recebe bastante pessoal. Esse ano vai ser diferente, o novo normal. Tayla Visoná é proprietária de uma loja de acessórios femininos. Ela diz que para esse ano não tem alguns produtos vendidos em outros carnavais. E o que o segundo sábado ajuda nas vendas. Sim, diferente, porém muito bom por ser o segundo sábado do mês, que fica até às 5. Olha, eu não trouxe nada de carnaval por não ter mesmo. A gente acha pouca opção. Então como não tem, a gente resolveu não comprar. Optou por não ter mesmo, não trazer nada. Se Deus quiser, o ano que vem vai ter. Não sei se esse ano vai ter, né, na verdade. Mas se Deus quiser, vai ter logo, logo. E agora a expectativa é de melhorar. Precisa, né, para todo mundo. Nessa loja de embalagens, o investimento para o carnaval não aconteceu. A comerciante Marlene Pérez diz que tem poucos artigos específicos para a data. Olha, esse ano a gente não investiu muito, porque assim, por causa dessa pandemia, né, então a gente não investiu. A gente tem algumas coisas ainda que são do ano passado, né. Então por conta disso a gente não investiu. Mas todos os anos a gente investe sim. Olha, a gente tem as tintas de cabelo, né, e as serpentinas. Só isso? Só isso, no momento. A procura foi bem pouca. Até agora não tem muita procura, não. Acho que o pessoal também já sabe, né, que não vai ter carnaval, então não tem procura, não. Para movimentar o comércio e também ajudar no faturamento dos comerciantes, a Associação Comercial de Votuporanga promove de 19 de fevereiro a 13 de março a tradicional Liquida Votu. Nesse período serão oferecidos vários descontos. A iniciativa tem por objetivo oferecer aos consumidores produtos com valores especiais. Além disso, é uma oportunidade para que os comerciantes renovem as mercadorias para a próxima estação. Quem comprar nas lojas participantes vai concorrer a uma moto zero quilômetro e 10 vales compras no valor de 500 reais cada. Os comerciários que atenderem os consumidores contemplados ganharão vales compras no valor de 150 reais. O Liquida Votu, né, é como todos os anos, é uma promoção de bastante sucesso, né, e esse ano não vai ser diferente, né, vai dar uma alavancada nas nossas vendas. É um ponto a mais, é para nós, né, que agora é o novo normal, o comércio está mais, né, mais calmo. Mas com essa promoção agora do Liquida Votu ajuda bastante nas vendas. Então, o Liquida Votu a partir do dia 19 de fevereiro, lembrando que se você quiser acompanhar as ações da Associação Comercial, ficar por dentro de todas as promoções, acesse as redes sociais, Facebook e Instagram ou o site acvnet.com.br. E hoje, segunda-feira, com a suspensão do ponto facultativo, né, a sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga está mantida. Vamos falar com o Joceno Garofalo, que tem mais detalhes de quantos projetos estão previstos para hoje. Boa tarde. Olá, Stephanie. Boa tarde para você e boa tarde para todos que acompanham a primeira edição do TV O Jornal. A Câmara de Vereadores de Votuporanga realiza hoje a quarta sessão ordinária do atual ano legislativo e seis projetos de lei estão previstos para votação na sessão de hoje. Atendendo ao que segue o decreto do Governo do Estado, mais uma vez, a sessão ordinária não terá a presença do público nas galerias e os trabalhos deverão se encerrar às oito horas da noite. Na pauta de votação, como eu disse, seis projetos de lei serão discutidos e votados pelos parlamentares. A sessão será conduzida pelo presidente da Câmara, o vereador Sérgio Adriano Pereira, o Serginho da Farmácia. Então, vamos aos projetos que serão votados na sessão de hoje, na quarta sessão ordinária. E está prevista para análise dos vereadores o veto total do projeto de lei número 156 barra 2020 que dispõe sobre denominação do passo municipal prefeito Dalvo Guedes, autoria do vereador Meidão. Projeto que foi aprovado, vetado pelo ex-prefeito João Dado e agora esse veto será votado novamente pelos vereadores. Se eles vão decidir se mantém ou não a denominação de passo municipal prefeito Dalvo Guedes, autoria do vereador Meidão. Também estão previstos para votação três projetos de autoria do Poder Executivo, inclusive um deles para crédito adicional no valor de R$ 550 mil. E dois projetos também de autoria do vereador Chandelle Protetor. Um deles é o projeto de decreto legislativo 1 barra 2021, que dispõe sobre a concessão de título de cidadão voto poranguense à deputada federal Renata Abreu. E o segundo projeto de autoria de Chandelle, também de um projeto de decreto legislativo, o 2 barra 2021, para a denominação, aliás, título de cidadão voto poranguense ao deputado estadual, delegado Bruno Lima, autoria também do vereador Chandelle. Então, lembrando, a sessão começa às seis da tarde, tem horário para terminar às oito horas da noite, e mais uma vez, por conta das restrições da Covid-19, as medidas de contenção à doença, não terá a presença de público, o encerramento às oito horas da noite, sessão que é transmitida pelas redes sociais da Câmara. Stephanie, eu volto com você. Obrigada, Jociano, pelas informações. E falando agora sobre o IPTU, Se você ainda não recebeu o seu carnê, pode solicitar a segunda via pelo site da Prefeitura de Votoporanga, em serviços ao cidadão. Se precisar também, pode ligar na central de atendimento, pelo 3405-9700, ou pelo WhatsApp 99754-6916. Os serviços remotos disponibilizados contribuem para não haver aglomeração de pessoas, na central de atendimento, em momento de pandemia do coronavírus. A orientação, neste momento, é que os munícipes deem preferência para os meios eletrônicos, evitando, assim, o atendimento presencial. E falando ainda sobre a administração municipal, o prefeito Jorge Seba anunciou no final da semana passada a recuperação da ponte que caiu no sexto distrito empresarial devido a uma forte chuva que atingiu a cidade no início de janeiro. De acordo com o prefeito, com o mínimo de custos aos cofres públicos, já que a Secretaria Municipal de Obras reaproveitou materiais e usou mão de obra própria. Os serviços devem ser concluídos em, no máximo, 10 dias e o trânsito na ponte será normalizado. Intervalo agora e a seguir, vamos atualizar as informações da Covid-19, novos casos e também um balanço da vacinação contra o novo coronavírus. E a Secretaria de Saúde ainda esclarece as principais dúvidas sobre o atual momento da imunização. É assunto também a Biblioteca Municipal, que reabriu hoje ao público. Seguindo todos os protocolos sanitários contra a doença. Continue com a gente, que o intervalo é bem rapidinho. Até já! Estamos de volta com o TV O Jornal e agora para atualizar informações da Covid-19. Segundo informações do site vacinaja.sp.gov.br barra vacinômetro, disponibilizado pelo governo do Estado, em Votuporanga, 6.377 pessoas, entre profissionais de saúde e idosos, já receberam a dose da vacina. Desse número, mais de 560 pessoas receberam a segunda dose do imunizante. Em relação aos casos confirmados da doença em Votuporanga, desde o início da pandemia, são 8.050 pacientes que testaram positivo para a Covid-19, dos quais 7.759 estão curados. 490 pacientes estão em monitoramento, aguardando o resultado de exame aqui em Votuporanga, reforçando. A Secretaria de Saúde registra também 136 óbitos de pacientes confirmados com a Covid-19. Na Santa Casa de Votuporanga, segundo o boletim, são 16 pacientes internados em UTI, sendo 12 em uso de respiradores. Em alas, são seis confirmados. Não há suspeitos nem em UTI, nem em ala. O hospital registrou ontem também duas altas hospitalares. E são muitas as dúvidas que surgem sobre a doença. A vacinação contra a Covid-19 em Votuporanga está avançando e a Secretaria de Saúde, Ivonete Félix, esclarece algumas informações no vídeo publicado pela Prefeitura e que nós vamos acompanhar agora. Sou Ivonete Félix, Secretária de Saúde do município de Votuporanga e vamos falar sobre a campanha de vacinação contra a Covid-19. Nessa primeira etapa, foi priorizado os idosos e os profissionais de saúde, iniciando-se com os profissionais que estão na linha de frente, nos prontos atendimentos, nos centros de atendimento específico de Covid, ampliando-se gradativamente para as outras categorias de profissionais de saúde, das unidades básicas e todos aqueles que estão diretamente vinculados a um serviço de saúde. Pois são os que estão mais expostos a desenvolver a forma grave da doença e o índice de mortalidade em nosso município apresenta-se maior na população acima de 70 anos. Então, a busca é reduzir essa forma grave, a ocupação de leitos, para que a gente consiga fazer uma retomada segura da economia em nosso município. Não, os critérios são estabelecidos pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria de Estado da Saúde. Eu compreendo a angústia para receber a vacina, mas tenhamos paciência, as doses vão chegando gradativamente, nós vamos ampliando o serviço e todos serão contemplados. É mínima. Tivemos 1,5% dos vacinados com reações leves, com reações previsíveis nas bulas das vacinas, como febre, dor no local da aplicação, dor geral no corpo, mas são reações esperadas. E com um bom prognóstico que a vacina está fazendo com que os anticorpos comecem a ser produzidos no organismo. Depois de vacinado, devemos continuar com os mesmos hábitos de higiene, de distanciamento, com o uso de máscara. Somente estaremos seguros quando a grande maioria da população estiver vacinada, estiver imunizada. Lembrando então que o vídeo produzido aí pela Prefeitura de Votoporanga. E falando ainda na Prefeitura, a Secretaria de Cultura e Turismo reabriu hoje, nesta segunda-feira, a Biblioteca Municipal Castro Alves e também a Escola Municipal de Artes. A biblioteca foi adequada para atender aos protocolos sanitários. Nós vamos falar com a Júlia Domenicis agora, que traz as informações para a gente sobre qual o horário de atendimento. Júlia, boa tarde. Boa tarde, Stephanie. Boa tarde a todos. A biblioteca poderá funcionar oito horas por dia, sendo das oito da manhã às quatro da tarde, de segunda à sexta-feira, para empréstimo e devolução de livros. Alguns espaços e serviços ainda não estarão disponíveis, como por exemplo, o acesso à brinquedoteca, sala de leitura e computadores. A entrada será feita exclusivamente pelo piso que dá acesso à Secretaria da Cultura e Turismo para facilitar no controle de acesso de usuários. Apenas cinco pessoas, por vez, poderão adentrar o espaço e serão todas submetidas à aferição de temperatura. Segundo a Secretária de Cultura e Turismo, Janaína Silva, o retorno será gradual, com todos os cuidados para proporcionar bons momentos de leitura à população, principalmente as pessoas que estão em isolamento e precisando de distrações. A Biblioteca Municipal Castro Alves possui livros tradicionais como obras de referência, de leitura nacional, estrangeira, leitura infantil, literatura infantil juvenil, obras gerais, histórias em quadrinhos e livros em formatos acessíveis como braile, livro falado e áudio-livro. Stephanie, volto com você. Obrigada, Júlia, pelas informações. E a Escola Municipal de Artes João Cornacchione Oscarito também retoma as atividades de forma remota a partir de hoje, com aulas EAD, ensino à distância, para cerca de 200 alunos. Entre os cursos oferecidos estão violino, viola, violoncelo, contrabaixo, flauta, transversal, clarinete, percussão, percussão popular, melhor dizendo, violão popular e flauta doce. Também compõe a grade da Escola de Artes o Coral Canto Livre e o Núcleo de Iniciação às Artes Cênicas. Segundo a Secretária de Cultura e Turismo, Genaína Silva, o retorno será para os alunos que já estavam matriculados. Em breve, terá a abertura de inscrições para as novas vagas. Vamos agora às temperaturas? De acordo com o portal Climatempo, uma área de baixa pressão atmosférica que atua sobre o sudeste do Brasil e a passagem de uma frente fria no oceano, vão formar nuvens carregadas nos próximos dias aqui na nossa região. Entre os dias 17 e 21 de fevereiro, os volumes de chuva poderão ser elevados. Nesta segunda-feira, o dia será de sol com algumas nuvens e pode chover a qualquer hora. Hoje, em Américo de Campos, os termômetros variam entre 22 e 30 graus. Em Andeara, a mínima para hoje é 21, a máxima é 29. E em Votuporanga, os termômetros variam entre 21 e 31 graus, segundo o portal Climatempo. Vamos falar agora sobre esporte aqui no TV O Jornal. O CAVE enfrentou no último sábado o Grêmio Novo Horizontino em jogo treino e a partida terminou empatada. Um a um. Foram dois tempos de 25 minutos. O primeiro gol foi marcado pelo Novo Horizontino, time da A1 do Paulista e Série C do Brasileirão. E minutos depois, o CAVE buscou o empate. Depois do jogo das equipes titulares, os dois técnicos colocaram em campo os reservas e também os garotos da base para mais um tempo de 30 minutos. Lembrando que nesta semana tem mais jogos treinos. Na quarta-feira contra o Monte Azul e no sábado, dia 20, contra o Mirassol. Todos fora de casa. Por hoje é só. O TV O Jornal desta segunda-feira já chegou ao fim. Desejamos a você uma ótima tarde, uma excelente semana e amanhã a gente se encontra aqui no TV O Jornal novamente ao meio dia e meia, se Deus quiser. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho